A sexta turma do Tribunal Superior do Trabalho manteve a nulidade da dispensa de cinco empregadas de uma imobiliária em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Para o colegiado, o fato de elas representarem todo o quadro funcional da empresa configura dispensa coletiva ou em massa, o que exige negociação prévia com a entidade sindical. A reportagem é de Pablo Lemos. Na ação, o Sindicato dos Trabalhadores em Processamento de Dados no estado do Rio Grande do Sul relatou que, em agosto de 2016, a empresa com sede em São Paulo demitiu todas as empregadas da capital gaúcha sem ter negociado condições para minimizar os efeitos da medida. Por isso, argumentou que os atos eram nulos. A imobiliária em defesa diz que a demissão de cinco pessoas não se enquadraria no conceito de dispensa em massa, nem teria impacto social que justificasse a participação sindical. Alegou ainda dificuldades financeiras e que a empresa estava sendo incorporada por outro grupo. Em primeiro grau, as dispensas foram consideradas válidas. Mas o Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região, no Rio Grande do Sul, determinou a reintegração das demitidas ou o pagamento de indenização substitutiva. Para o TRT, ainda que a imobiliária tenha sido comprada por outra empresa, haveria continuidade na prestação de atividades e serviços no estado pela internet e que a dispensa de todo o quadro, sem tentar um acordo, não respeitou a dignidade das trabalhadoras. Em recurso ao Tribunal Superior do Trabalho, a empresa manteve os mesmos argumentos e acrescentou que o número de trabalhadoras dispensadas correspondia a menos de 5% do total dos empregados da imobiliária em todo o país. Para o relator do caso na sexta turma, desembargador convocado José Pedro de Camargo, a extinção da atividade econômica com a rescisão dos contratos de trabalho de todas as empregadas afasta eventual dúvida quanto à configuração da dispensa coletiva, o que torna inócua a discussão sobre o quantitativo de pessoas. O relator observou também que as rescisões contratuais ocorreram antes da reforma trabalhista, que afastou a necessidade de autorização prévia do sindicato para dispensas coletivas. Ele acrescentou que o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que a intervenção sindical é imprescindível para a dispensa em massa de trabalhadores e que isso não se confunde com a autorização prévia. Por unanimidade, a sexta turma reestabeleceu sentença de primeiro grau que manteve a nulidade da dispensa das cinco empregadas. Bom, a empresa entrou com embargos declaratórios, que são recursos, que ainda não foram julgados pelo TST.